Caraca, mano, acabei de acordar, tomei café aqui, já coloquei minha roupa, mano, que o mecânico me ligou e disse que o meu carro já tá pronto lá. Ele me mexeu em algumas coisas, é... em relação ao motor dele que tava ruim, né? Eu vou tá passando lá na casa do DS, que... pra poder... ele me dá uma carona até a oficina lá. Só que ele mora lá do outro lado da rua e eu tô a pé, entendeu? Já devolvi o Corsa lá, que eu tinha alugado. Ai, meu Deus, deixa ela correndo, véi. Nossa Senhora, ó os carros todos abandonados aqui, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos ali na frente, já tô até vendo lá a casa dele. Pelo menos ali pertinho. Ai, caraca, mano. Deixa eu andar um pouquinho, por quê? Ficar correndo, cansa, né, mano? Esse bairro aqui é tão bom, mano. O rim que tem, tipo... é, às vezes tem tiroteio, essas coisas. Tô querendo me mudar daqui, véi. Sério mesmo. Mas, isso aí eu vou ver mais pra frente. Deixa eu... tá chegando aqui. Será que ele vai tá em casa, mano? Deixa eu atravessar aqui a rua. Deixa eu ver se o carro dele tá ali dentro. Ó, o carro dele tá ali, ó. O DS! Cheguei, cheguei. E aí, mano, beleza? Preciso da tua ajuda, doido. Fala. Tu... dá uma carona pra poder ir lá na... na oficina lá. Bora, bora. Pra poder buscar meu carro. O carro já? Hã? Já... o carro já tá pronto? Tá pronto já, véi. Ficou uns dois dias e o cara conserta já. É rapidão. Ah, tá. Tu liga, bora lá. Trocou a lataria, parece. Ele tá com... Eu não sei, não. Sei, mano. Eu só desci aqui a rua. Ó. Tá gostando da casa aí, véi? Não, não, não. Ah, beleza. Beleza, beleza. Sim. Tá curtindo a casa aí, véi? Ah, mas tá mais limpo. Tá lá dentro lá, comendo. Beleza. Vamos lá. Vou dar partida aqui, ó. Pronto. Pronto. Vamos lá agora. Olha que eu não preciso ir de lá, de baixo, por aqui, aqui. Eita, mano. Passa aí aqui. E a pedra aí, véi. Mercado. Teu carro passa por aqui sem ralar nada, mano? Não, passa. Tranquilo. Carro magrinho. Vambora. Meu carro tá pronto lá, mano. Passa ali, mano. Eu te disse, não foi? Qual que é o carro? Kombi. Kombi Havan. É. Eu te mostrei qual era o carro, né? Já, já, já vi, já. É tipo um Dodge, né? É. O carrinho é bom, mas derrapa pra caramba aquele carro. Aham. Vamos lá. Mas ele corre? Corre. Eu acho que sim, velho. Quando eu peguei, não corria tanto, não. Mas agora... Não sei, né? Vamos lá. Vamos daqui? Hã? Você tem que pegar um baulhinho? Ah, eu não sei, né, velho? A gente vê, sim. É que ele é mais fácil. A gente vê depois. Quer trocar de carro, mano. Quer pegar um, sei lá. Que carro é esse, sei lá? Nunca vi nosso modelo, mano. Nunca vi esse modelo, sei lá, não. É sério, mano. Sei lá, mano. Quer pegar um carro forte. Sim, mano, mas e aí? Tu tá com a mesma roupa que eu. E aí? Que viagem é essa? Oxe, nós vem combinando, velho. Nós tá com a mesma roupa, duro. Ó, eu vou parar o carro ali, ó. Que aí eu vou falar com o cara lá dentro, beleza? O carro tá lá dentro. Deixa eu parar aqui, ó. Vou esperar aqui, mano. Calma aí que eu vou falar com o carinha lá. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tá vendo ali o carro. Deixa eu ir no lá, ver o carro. Ó, o carro tá ali. Eita, mano, o que é aquilo ali, velho? As peças tá coloridas, mano. Opa, mecânico, quem é ele? Opa, um velho, mano. E, beleza? Suave. Como é que foi aí, Pernalcato? Teve que trocar as peças, né? É, o capô e o porta-mato aqui, ó. Aí, não tinha tinta. Ele dá assim mesmo. Tem que não se eu pintar agora, não? Não tem tinta, não? Tinta não, mano. Tem que comprar. Caraca, velho. Ele acabou. Ó a tinta aqui, doido. Aqui, ó. Aqui. Um doido de tinta aqui? É porque com a... Tá vazia, mãe. Tá vazia. Ah, mano. Caraca. É, compara isso aí pra mim, tá ligado? Mas tá bom, então. Ó, você mexeu no motor, tudo certinho que eu pedi? Mexi, mexi. Fez tudo que tu pediu. Tá, tá todo o carro. Tá bom, então, mano. Valeu. É, ficou quanto aí? Valeu. Pelo conserto? Ficou meuzão, meuzão. Meuzão? Eita, poxa. Tá pegando aqui no bolso. Calma aí. Aqui. 100, 200, 300. Aqui. Toma aqui. Tá na mão aí, ó. Obrigado aí pelo serviço, viu? Aí. Vê se o senhor arruma a tinta aí, porque eu vou querer vir pintar o carro. Vê se o senhor arruma a tinta aí, que eu vou querer vir pintar o carro. Vê se o senhor arruma a tinta. Beleza, então. Vou lá, mano. Valeu, valeu. Tá, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tá até com o rádio ligado, mano. Deixa eu sair aqui. O mecânico coloca o carro num jeito. Mecânico, dá pra sair da frente? Tá, tá aí. Deixa eu sair aqui. Beleza. Já tá saindo aqui com o carro. O Davi já tá ali, ó. Deixa eu buzinar pra ele. E aí? Ó o que o cara fez no carro, mano. Mas tá inteiro. O carro tá inteiro. O quê? O que? Por quê, mano? Isso aqui são outras peças, tá ligado? O cara teve que trocar outras peças aí. Aí ficou verde e azul, velho. Só acho que não teve que trocar as portas. Imagina, as portas, tudo. Pintado. Mas eu acho que meu pai tem uns sprays lá em casa. E eu acho que eu vou pintar quando chegar lá, mano. Obrigado. Bora lá? Bora ver se meu carro corre contra o teu? Peraí. Peraí. Peraí, rapidão. Tá com defeito aqui na chave. Aí. Destravou. Nossa, derrapou pra caramba, velho. Olha aí. Meu Deus, já vai bater o carro. Olha aqui. Olha o driftão, fio. É, olha o driftão. Não, olha só. Olha só, ó. Só vou acelerar e virar o volante, ó. Cara, que derrapa pra caramba, mano. Deixa eu tentar fazer isso aí, velho. Só não pode acabar com... Só não pode acabar com o pneu, né? Vamos lá. É. Tentar dar a ré aqui só pra dar um espaço. Só se você vira. Tô sentindo um carro mais forte, velho. É. Ó. Nossa, ó isso. Nossa, velho. Vou ficar tonto aqui. Tanto forte? Aham. Ô. Deixa eu falar. O mecânico mó estranho, velho. Ele fala mó engraçado o mecânico, mano. Liga o Bluetooth aí no celular. Liga o Bluetooth aí, pra nós falar. Vai. Conectou? Conectou, conectou. Vamos lá, mano. Vai passar um gatinho. Nossa senhora. Derrapa pra caramba, filho. Cê é doido. Bora lá no aeroporto abandonado. No aeroporto? Nossa, velho. Derrapa pra caramba isso aqui. Ó, aqui que é o ferro velho onde eu peguei o carro, mano. Calma aí, calma aí. Ô, a tua porta tá aberta, doido. Vai fechar essa porta, não? Calma aí. Ah, que chave tá aberta. Espera aí. Aham. Caraca, mano. O cara fez um trabalho bom aqui, hein. Eu só não gostei do... Do capô, nem do porta-mala, que... Tá ruim, né? Tipo, o cara nem se deu o trabalho de tentar pintar, mano. E parece que ele ainda tentou... Pintar ali de branco, mas ficou horrível, velho. Vambora. Vai na frente aí que eu te ultrapasso. O cara tá forte. Ah, tá correndo um pouquinho o carro, hein. Vixe, meu, ele tá chegando perto. O quê? Não, não. Nossa, eita. Vai lá pro aeroporto, mano. No aeroporto? Cuidado nas curvas, hein, mano. Aham. Não, velho. Que aeroporto, mano? Vamos... Vamos fazer aqui na rua mesmo. O aeroporto é mó longeão. Que rua? Ah, essa aqui é reta, pô. Essa aqui, ó. É reta aqui, ó. É, mas daí tem mó negoção aqui, ó. Ó, um... Ganhar isso aí, ó. Então, a gente vai daqui pra lá, entendeu? Ligado. Vamos lá? Fica aí do meu lado. Deixa eu botar o carro aqui. Se dá torto aí, hein. Tô torto? Tá torto. E agora? Deixa eu dar um pouquinho de ré. Aí. Agora tá alinhado. Vambora? Aí. É, bota. Três. Dois. Um. Já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí mano, o ficou para trás aí velho, o carrinho aqui corre viu, o carrinho aqui corre hein mano, ficou para trás aí eu arranquei na frente e depois passou, não sei como velho, então velho, oxe, tu é doido, é, você não passou na frente nada, eu saí na frente, eu saí na frente, tá, não, eu saí, ah, então, depois passou, ganhei, 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 o carro está bom, o mecânico fez um excelente trabalho mano, não esquece, sabe por que o meu carro sai na frente, esse carro levanta um pneu, é verdade, esse aqui, nosso pneu está quase careca já mano, só desse tempinho, caraca, mas é isso aí velho, vou ver se lá na minha casa tem uns spray lá, para poder pintar esse capô aqui, e esse porta-malas aqui, mas é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, casa lá, o carrinho corre mano, nossa senhora, olha, olha como ele sai, na frente do hospital, acaba com o pneu, olha isso, nossa velho, vai indo, vai indo, já estou indo já, beleza, se eu conseguir sair com o carro daqui, aí, o carro está forte mano, olha a faculdade, olha a faculdade, ou nós tem que ir para a faculdade mano, amanhã que volta as aulas para a faculdade aí, vou acertar de carro, se eu te dar caro, agora, mas eu vou ter que pintar o carro antes de amanhã né velho, já pensou eu chego com o carro assim, nossa velho, tu trapaçou, que bonito, é sim, a sua mãe aqui está, está andando, eu quero trocar de carro, eu quero ficar com coisas aqui mais não, é isso, obrigado, está triste porque perdeu né, já quer trocar de carro, não, eu não, 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 é isso, queremos eu, não, ah, nossa, se eu desejo, nossa, que cinco, e, nossa mano, Putz velho, já wahrscheinlich, nossa, meu irmão, e, O carro derrapa muito, véi, ah Vai ter que trocar o teu e o meu, mano Ah, não, véi A gente resolve isso, vai, mano Ai, meu Deus do céu, véi Ó, a culpa foi minha, beleza? Eu pago, vai Não, eu pago o conselho de dois Eu que fiz merda aí Aham, tô ligado Beleza, falou Não sei nem por que eu não entrei na garagem, mano Tô fazendo a volta aqui, vou desligar o bluetooth aqui Tchau Desligar aqui, beleza Chegar aqui em casa Vou guardar o carro aqui, ó Nossa, véi, já bati no carro do Davi, mano Mas relaxa, eu vou pagar o carro dele Não é possível, mano Puts, acabei de sair, véi Mas é assim mesmo, mano O carro derrapa pra caramba É assim mesmo Investindo ele no carro, né Vou entrar, mano, vou tomar um banho Almoçar já é meio-dia, ó Nossa, o sol tá forte, mano Tomar um banho E pá É isso aí, mano Então galera, esse foi o vídeo pra vocês terem gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva aí no canal, certo? Quem me ajudou aqui foi o DS Do canal DS do Samp, certo? Se inscreva aí no canal dele, vai estar na descrição E é nóis, mano Ele também tá fazendo série de vida real de Mediode, certo? E a série dele tá conectada com a mim Então, se vocês não entenderem por que ele tá morando aqui agora perto de mim Vocês vão lá no canal dele e assistam o primeiro episódio da série dele, certo? E é isso aí, mano Valeu, falou é nóis e fui! Ele sempre me mata, velho Nem eu? Ah, matei aí, ó Toma Comédia